Bom dia! Tudo bem? Deus te ama! Acredite nisso! Como estão suas raízes? Ainda está no raso, vamos aprofundar mais um pouquinho? Então, continuando nosso projeto Raízes, vamos ler hoje Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 29. O título seria A Parábola da Semente. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo-lhe como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Olha que interessante! Imagine um homem, lá na sua casa, com seu terreno, e ele pega lá suas sementes, e joga um pouco aqui, um pouco ali, e tal, vai espalhando. Aí daqui a pouco ele dorme, acorda, pode ser de dia ou de noite, e ele vê, peraí, brotou algo ali, e tem uma mudinha crescendo, tem um pedacinho de uma planta aparecendo na terra, e ele não entende, ele não sabe como. Por quê? Como que aconteceu aquilo? Ele jogou apenas uma semente, e começa do nada a nascer uma árvore, uma planta, do nada assim? É, do nada. Porque a terra, ela tem o seu mecanismo próprio, para, com que na presença daquela semente, aquela semente, comece a produzir uma planta. É um mecanismo da própria terra. Assim somos nós. Nós temos oportunidade diariamente de lançar sementinhas. Vimos uma pessoa, olá, tudo bem? O Senhor Jesus te ama. Você é especial para Deus. Você não é o que o mundo diz que você é. O Senhor Jesus perdoa pecados. Ele tem um novo caminho para você. Ele tem uma nova história, ele dá oportunidade, chance a quem quer. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! E as sementinhas que a gente vai plantando, o Senhor Jesus te ama, te ama muito. A terra, há um mecanismo próprio, com que, eu creio que fará com que essa semente, produza frutos. Eu creio que o Espírito Santo, Ele, né, que leva a pessoa ao arrependimento, ao reconhecimento, que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, sem o qual não temos vida, vida de verdade. Aí, lá no versículo 29, Ele diz assim, ó. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, nada mais gratificante, né, para o semeador de ver aquele fruto nascer. Ele plantou a semente, ele viu aquela plantinha brotar, começar a nascer e depois produzir o fruto. Coisa linda, coisa de Deus, e que nós possamos jogar sementes, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos lembre sempre de lançar sementes por onde passarmos. Que a nossa vida seja um lançador de sementes, seja uma semente ambulante, alguma coisa assim. Deus abençoe você, te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau, até mais. Muito obrigado pela sua atenção.